Caio Ribeiro, expectativa pro jogo, Caio, bola, bola, digamos, rolando bacana com o jogo, um jogo aberto, times abertos, Caio. Tá muito legal e as duas equipes... A expectativa é muito grande hoje, porque a gente tem esse cara aí em campo. Autoriza, bola rolando, começa, e na Globo você acompanha todos os detalhes. Bateu pro gol! Bateu! Nossa parte, valorizando a peste do gol. Bateu pro gol! A espera esquerda pode clarear pro chute. Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio pular pela direita. Bateu pro gol! Tira mais uma. Segue a insistir. Fez a capa. Vai formar barreira. Vai lá pra cobrança de falta. Tem sempre uma boa jogada pelo alto. Ajeita pra fazer a cobrança. O Cartola tem quase 2 milhões de times. É uma grande diversão. Pé tirou! E o top exagerou demais na levantada. E agora vai sanguíno e lançou o gol. Representa o jogo desta. Para fazer a cobrança de falta da peste do gol. Tenta o cruzamento. Levou pro pé direito. Mandou pro gol. Se ele não acerta vai no gol. Ele antecipou a jogada. Ele chegou no cruzamento. Porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Capitão! Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na... O que é o último verso do equipe? O que é o jogo? 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 É o jogo? Sempre insistiu. Praça de falta. E o jogo? Se tudo por de direita. É o jogo? É o jogo? É o jogo? É o jogo? Eu miro. Eu não acerta. O jogo? a nossa paz valorizando a pós-tebola tira mais uma trabalhando no seu estilo conduzindo coisa na cobrança tem cobrança será que vai ser aquela jogada ensaiada se aproxima ali o pedro o outro para fazer o corte aí jogando errado e no carrinho quase atingiu tira mais uma posições entre eles ali arrasca outra ele consegue desenrolar cada parada no meio ali às vezes tá todo povoado ele consegue soluções criativas para fora faz o quarta-primeiro é o cupro de espaço eu já recupera a força de bola o juiz vai apitar o juiz vai apitar termina o jogo o rooftop o eu 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 o